A Operação Verde Minas, implantada com o objetivo de prevenir e combater incêndios florestais em todo o Estado, é coordenada pelo Comando de Policiamento Especializado. Contará com o empenho de cerca de 900 policiais de meio ambiente, além de apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Instituto Estadual de Florestas e também da Defesa Civil. Nesse mês de agosto, a Polícia Militar de Meio Ambiente estará realizando, no dia 5 de agosto até dia 31 de agosto, a Operação Verde Minas. O que nós buscamos com esta operação? Visamos combater principalmente os casos de incêndios e queimadas em todo o Estado de Minas Gerais, através de policiamento ostensivo nas regiões rurais e orientação e contato com os moradores para que eles criem hábitos que possam estar evitando a propagação de incêndios e queimadas. A Operação Verde Minas visa tanto o combate direto aos focos de incêndio nesse período de seca, quanto a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental e a prevenção de queimadas. As pessoas que forem flagradas cometendo queimadas sem a devida autorização, bem como as pessoas que forem flagradas cometendo incêndio poderão responder desde infrações administrativas com penas de multa, como também estarão passíveis de prisão. Para garantir a eficácia das ações, a operação contará com o uso de tecnologias avançadas, como drones e sistemas de monitoramento remoto, além de ferramentas tecnológicas especializadas. Buscamos estar orientando os moradores, principalmente os moradores rurais, a tomar condutas que vão ajudar a evitar incêndios, como limpeza dos lotes, a construção de aceiros e também evitar ali que jogue guimbas de cigarro, que façam fogueiras, que são comumente causas motivadoras do início das queimadas e incêndios.